Não tem que tá arrumadinha, né? Vai dar um ar no... Ai, vai dar um ar no vídeo. Oi, gente, eu sou a Luísa e vocês vão vir para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou gravar minhas comprinhas da Shen. Então, antes de começar o vídeo, me sigam no meu Instagram e no meu TikTok, vão estar aparecendo aqui na... Ai? Aqui na tela, na descrição do vídeo. E deixe seu like e se inscreva aqui embaixo no canal para me ajudar a entrar nesse mundo da internet. Então vamos para o vídeo. Antes, eu tenho alguns comentários para fazer. Posso ser que aconteça que tem algumas peças M, G, mas enfim. Eu vou mostrando para vocês. Ignorem aqui que eu estou largada com o cabelo todo. Não, o cabelo está hidratado. Olha, olha esse brilho. Mas enfim. Ignorem que eu estou aqui de moletom e tal, super largada. Mas eu vou mostrar as coisas que eu comprei. Vamos lá, let's go! Gente, tipo assim, na Shen eu não compro muita coisa porque, tipo assim, eu tenho medo de ser taxada. E aí vai ter que dar mais dinheiro. E fora o dinheiro que eu já gastei na Shen, né? Então eu não compro muita coisa. Mas enfim, vamos logo que eu estou enrolando muito. Isso aqui é o quê? É chuchinha de cabelo. Na verdade é tipo elástico para fazer penteado. Olha. Foi barato, gente. Deve ter sido 3 reais. Sei lá. Eu estava precisando comprar isso. E vem vários, ó. Dá para fazer penteado e tal. Não sei o quê. E prende. Vem muita coisa. Ó. Próximo. O próximo é esse negócio aqui de botar no cabelo. Olha que lindo. Dá para fazer vários penteados também. Tipo assim, eu não costumo usar muita coisa na cabeça. Mas. Sei lá. Eu achei bonitinho e resolvi comprar. Não sei se é isso. Mas acontece. Tudo bem. Não sei se é isso. Eu vou ter que ver o Ludmilla, gente. Meu Deus. Olha, eu prendo aqui em cima. Tá. É uma forma de usar, então. Até não está tão ruim. E esse outro aqui é a mesma coisa, só que é o mais grossinho. Achei tão bonitinho. Não sei botar as coisas no meu cabelo não, gente. Achei lindo. Muito bom. E não foi tão caro também, gente. Deve ter sido uns 7 reais, 6 e pouco. Não sei. E o próximo foi esse negocinho aqui de anéis. Pintinhos. Dá para usar. Fazer várias combinações. Só não pode entrar em contato com a água, né, gente. Que fica tudo preto depois. Outra coisa que eu comprei, gente. Esse aqui é muito bom. Olha isso. Não, 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 não. Olha que lindo, gente. Sério. É porque eu vi. Dá para gravar várias treinos no TikTok. Olha isso. Fica tipo um sol. Espera aí. Fica tipo um sol. Olha. E dá para fazer várias fotos para o Instagram. Com certeza. Muito lindo. Amei. Não me lembro o preço. Mas tudo bem. Vamos para as roupas. Uhul. Comprei quatro coisas só. Agora eu estou viciada, gente. Nessas estampas assim, ó. Olha. Bonita, hein. Gostei. Ó. Ó. Ela deve ter sido acho que 20 reais. Ou 30, não sei. Olha. Fica super bonitinho. E eu vou experimentar ela no corpo para vocês verem. Já volto. Gostei. Tipo assim, não ficou muito apertada. Eu acho que eu pedi M. Deixa eu ver aqui no saco. Achei muito bonitinho. Nota 10. Gente, a próxima coisa. Eu acho que isso aqui é um short. Só que eu não sei, né? Ih, parece pequeno. Nossa, com fedor, hein? Da outra vez eu tinha pedido uma saia. E eu pedi G. E ficou larga. Então eu pedi o short aí, provavelmente porque eu achei que ia ficar... Ia servir no meu corpo, né? Então eu vou experimentar para mostrar para vocês como que fica. Super bonitinho. Dá para fazer vários looks. E tipo assim, eu achei que o M não ia dar. Mas deu. E eu gostei. Serviu perfeitamente. Mas quase não coube. Está tudo ótimo. Eu queria dar 10, mas eu vou dar 9 porque ficou um pouco apertado. Mas tranquilo. Dá para respirar. Estou viva pelo menos. Graças a Deus. Nossa, não sai da... Não, não sai da... Não, não sai da... Eu ia sair com o meu boy com essa roupa, mas... Tudo bem, não vou conseguir sair. Que ódio. Gente, eu amei literalmente esse look. Tive um leve surto agora, mas ignorem. Comprei um blazer. Delícia, mas eu vou deixar para o final. Eu devia ter pedido G, mas eu pedi M também. Essa é uma peça de... Que delícia. Mas acho que vai ficar um pouco transparente pelo que eu estou vendo aqui. Ó, não sei. E talvez pinique. Mas enfim. Vou experimentar aí com esse short de couro, hein. Vou ficar gatinha. Gente, não é algo que eu usaria. Tipo assim, toda hora. Que está me pinicando. Estou me sentindo presa. Parece uma roupa de carnaval. Então. E eu também não curti muito essas mangas bufantes, não. Dá para criar uns lookinhos. Não está tão ruim. Não é transparente. Eu pelo menos não achei. É igual o da imagem. Esse aqui eu pedi G. Está vendo como que eu nunca sei qual que é o meu tamanho? Como pinica e eu achei um pouco apertado. E eu não gostei dessas mangas. Mas é questão da imagem. Eu vou dar oito para essa roupinha. Não curti muito, mas tudo bem. Gente, outra coisa que eu esqueci de falar dessa roupa. É que essa daqui, gente. Ela tem três cores, eu acho. Acho que é um verde, um azul. E aqui um rosa. É meio holográfico. É difícil de entender. Mas eu gostei bastante. Não sei. Não faço ideia. Mas só sei que o blazer... Não achei tão ruim, não. Tipo assim, dá para usar. Só que tem que montar um lookinho, né? Que fique mais bonitinho. Porém, não achei ruim. Eu acho que já estava no aplicativo. Mas, tipo assim, a manga é meio assim, ó. Tipo assim, ela não estica. Mas enfim, tá bom, dá um charme. Fica um estilo bonitinho. Deixa eu pegar uma bolsa, pera aí. Olha a gente com isso. Bom, com a bolsa preta, ficaria assim, ó. Olha que coisa mais linda, mais linda de graça. Ficaria muito bonito. Com essa bolsa aqui. Estiloso. Vamos ver com a bolsa branca. Também não ficaria muito ruim, não. Mas, tipo assim, é muito branco, né? Muita informação branca. Ui, tchutchuca. Nota de 0 a 10, o Blaze. Ai, gente. Como eu não gostei muito desse bagulho aqui, que fica assim, eu vou dar 9,5. Eu amei, gente, sério. Eu acho que essas daqui foram as melhores compras que eu já fiz na Shein, do fundo do meu coração. Adorei, gente. A Shein, nossa, sério, muito bom. Às vezes as peças vêm com um cheiro de novo. Mas, tipo assim, é só lavar, passar um perfume, qualquer coisa, que vai tirar o cheiro. Tipo assim, eu amo. A Shein agora virou a minha loja virtual. Só compra roupa lá. Gente, eu amei. Vocês não têm ideia. Tipo, eu vou gravar vários chiquitocs já com essa luz. Nossa Senhora. Gente, eu juro, foi a melhor compra que eu já fiz em toda a minha vida. O que é esse brinco que eu comprei? Então eu vou mostrar ele agora. Deve ser assim, ó. Ah, eu já ia enfiar por cima do outro. Olha que coisa mais... Gente, de tanta roupa que eu tenho, não tem nem uma escabide pra enfiar. Ai! Nossa, gente. Nossa Senhora, hein. Não curti, não. Não gostei. Não sei porquê. Achei meio estranho. Deve ser. Ah, não tá tão ruim, não, ó. Tá bonitinho. Nossa Senhora, hein, gente. Eu amei isso. Poderia ter escolhido outros brincos mais bonitos? Poderia. Então assim, gente. Basicamente, essas foram as minhas compras. Tipo assim, eu tô muito satisfeita com o que eu comprei. Então assim, eu amei. Achei, tipo assim, o aplicativo, gente. Recomendo muito vocês comprarem. Apenas comprem. Vocês não vão se arrepender. Tem cada peça linda pra você renovar o seu outfit. Juro. Sério. Só coisa boa. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo.